Vamos começar com os oito principais fundamentos do judô, e quem te lembra eles? Primeiro, cortesia. Eu falo personagem ou falo ator? Não, é ele. É ele, é ele, é ele, é ator, atriz. O primeiro é cortesia. Cortesia? Quem é mais cortês, mais amável, mais... Fábio Ventura. Ele é o fofo. Falo bem, ele é um querido. Ele é esse cara, o gentleman. Um lorde, um lorde, um cara muito bem educado, se posiciona. Você vê o jeito dele falar, até quando ele quer reclamar, falar uma coisa, mas ele fala com muita educação, até quando ele não tá satisfeito, ele fala, ele põe pra fora de uma maneira muito doce, muito querida. Ele é um cara muito querido, assim. O cortesia, ele é o Fábio Ventura. Agora, coragem. Coragem? Ciro Salles. Ciro? Ciro é corajoso. Ciro se joga, experimenta, tenta, não tem medo de errar, não tem medo de julgamento. Ciro é muito coragem. Chique, é, irmão. Honestidade. 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 Quem fala na lata. Ah, é, mas muita gente. Deixa eu pensar alguém mais específico. É alguém que é assim, tipo, papum. Pensou ou foi? Lugrimaldi. Honestidade. Lugrimaldi. Maravilhosa. Ainda não passou aqui com a gente. Não segura. Ela fala o que ela pensa, ela é maravilhosa. Eu sou muito fã da pessoa, da atriz, não conhecia. E agora é o ser humano. Ela é uma pessoa maravilhosa. A gente também já fez reunião na casa dela. Ai, que delícia. Cara, ela é maravilhosa, assim. Sou muito fã dela. Você tá doido pra conhecer mais ela também. Gente, tragam ela aqui, porque ela é tudo. Ela é tudo. É uma enciclopédia, né? Ela é. Agora, honra. 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 Ah, botar Liz Lucid, né? Pra dar uma palavra linda pra ela, porque ela é uma mulher incrível, forte. Ela é um pouco disso tudo que a gente tá falando. E é a pessoa, assim, que é mais próxima minha no elenco. Sério? É, porque a gente grava muito junto, né? E fica nessa rotina de bater texto. Chega aqui mais ou menos na mesma hora. Vai embora mais ou menos na mesma hora. Mais ou menos na mesma hora. E... Então a gente troca muito, assim. É uma pessoa, pô, muito legal. Assim, totalmente fora da curva. Eu acho que uma das coisas que eu mais agradeço a Deus todos os dias nesse trabalho são as pessoas que eu tô conhecendo, encontrando aqui, porque são realmente... E da produção, da equipe inteira, vocês. Enfim, é muito legal tá, né? Tá em outro lugar com essa oportunidade de conhecer outras pessoas e sair um pouco daquele mundinho. Que é a nossa rotina. E aqui a galera é muito querida, né? Todo mundo que trampa aqui é especial. É familiar mesmo, né? Todo mundo fala isso da SBT, mas só aqui dentro que a gente consegue sentir isso. Que é muito família mesmo. Bom, o próximo é Modéstia. Modéstia. Quem é o Modesto ou a Modesta do elenco? Cara, é... Você é maravilhoso. É o Romeu. Ah, o Miguel, né? É o Miguel Ângelo. É. Ele é mesmo. Ele é. Cara, é assim, star quality, eu vejo nesse menino uma coisa que eu não vejo, assim... Não lembro de ter visto próximo de mim outros trabalhos. Ele é um fenômeno, assim. Ele é uma figura lindíssima. Ele é uma das pessoas mais bonitas que eu já vi de verdade, assim, na minha opinião. Ele é bonitão mesmo. Ele é muito lindo. Ele é muito educado. Ele é muito inteligente. E, assim, é óbvio que ele tá num processo. Ele tá... Mas esse é o primeiro trabalho dele, né? Então, assim... Mas eu acho que esse menino tem tudo pra ser o nosso... Nossa referência aí daqui a uns anos. Porque ele é... Ele tem tudo, ele tem tudo, assim... É, ele tem tudo. Ele tá crescendo bastante como ator na prosódia dele. Ele já começou tendo que mudar a sotaque, que é difícil pra caramba. Enfim, ele tá vivendo um processo e eu acho que em poucos anos, assim, esse moleque vai tá... Eu acho ele de uma... Vai tá... Tipo Bruna Marquezine, assim, vai tá... É. Vai tá pra lá. Deslanchando, né? Porque ele é muito bonito. Ele é muito legal. É muito gostoso tá perto dele, trabalhar com ele. E a gente sabe como isso faz diferença, né? No nosso meio. Total, total. Ele é muito querido, assim. Ele é um... É. Ele parece um adulto. Ele parece um senhorzinho numa... Acho que é um elenco inteiro infantil, parece adulto, assim, né? Ele parece um senhorzinho pela tranquilidade. É, e eu acho que eles tão, tipo, assim, humilde. Ele vai dizer, você tá aqui, tipo... Humilde, cara. Sem soberba, sem nada. E ele tem, tipo, assim, um personagem tão grande. Ele é o nosso protagonista e ele se... Apenas, é. E ele se coloca no dia a dia como um trabalhador, como o cara ali que tá ali pra fazer... Sabe? Como um operário, assim. Um moleque, ele tem uma grandeza, assim, que... Que foda. E a família dele também. Ah, a mãe dele é uma queridíssima. A mãe dele é maravilhosa. A mãe dele é maravilhosa. Ai, lindinho, Miguel. Beijo pro Miguel. Beijo pra todo mundo. A gente te ama. Fofíssimo. Nossa, protagonista maravilhoso. Fala aí, protagonista. Agora, esse aqui é o quê? O sexto? É o sexto, né? Respeito. Que é uma pessoa que... Respeitosa. Respeitosa, né? Que respeitosa, que respeitosa. Muito bem, pensa, né? Uma pessoa respeitosa que respeita os outros. Respeita as poação, talvez. Todos, assim, são muito respeitosos. Mas eu posso falar mais em relação a mim, assim, quem tem um respeito absurdo por mim. E que eu amo de paixão. Que a gente terminou essa relação de irmão, de pai, de filho, de amigo, de tudo, ao mesmo tempo. É o Jean-Luc Amalás também. É, ele é... Assim, eu posso falar na relação comigo, né? Assim, que eu tô presente, assim. Sim, lógico. Não tô presente nessas outras relações dele, mas é um respeito, assim, que é muito bonito de ver, sabe? Que bonitinho. Ele para pra me escutar, ele pede minha opinião. A gente tem essa troca, assim, muito legal. Eu também peço a opinião dele, ligo pra ele. Qualquer coisa de tênis, eu falo, qual é, Jean? Aquele é o que manja dos tênis ali, né? Não, ele é muito incrível. Know-how absurdo. Ele sabe todos. Eu acho ele muito, tipo, sabe teen boy famoso? Sabe, tipo, os garotos adolescentes super famosos? Garot capricho, né? O popular. É, ele me passa muito essa impressão de todo mundo. João Guilherminha. É, é isso mesmo. O mini João Guilherminha. Descolado e tudo, mas ele tem um respeito de hierarquia, de, tipo assim, de olhar e de ouvir. Mas ele é todo descoladinho, as menininhas ficam... Estilosinho, né? Entendeu? Ele é todo assim. Cinéfilo, ele é interessante demais. Ele é muito interessante, né? É engraçado. Ele tem o pacote completo também. Temos os últimos dois aqui. Nossa, esse vai ser muito bom. Autocontrole. Autocontrole. Que mais autocontrole? Numa novela, isso é super necessário também. Se não tem a linha, a plenitude, aquela... Independente do que tá passando na... Pode tá bravo, pode tá, mas tá ali, ó. Na vida fora, né? Do set. Que isso é algo muito legal que os atores aprendem cedo e que eu acho que as crianças devem tá aprendendo. Tem um autocontrole independente da situação. Eu acho que é um fundamento muito do meu personagem, né? Do Mauro. Mas deixa eu pensar na vida real, nos atores, quem tem, quem é mais assim. Você pode cutucar, 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 ele tá aqui, ó. É que a linha é dessas, ela vai ali, ó. Eu não faço isso não, você faz isso comigo. Mas só pra não perder a piada. Eu não tenho autocontrole, então é que eu não faço isso não. Tá vendo, gente? Isso não é autocontrole. Não é. Não é que você ama. Me passa. Cara, eu acho que o Lincoln. O Lincoln Tornado, que é um grande amigo. E eu acho que ele tem muito autocontrole. Ele já passou algumas situações de novela. Na novela, a gente passa muita coisa, né? E além do... Pô, eu também sou muito fã, né, cara? Eu trabalhei com o pai dele num trabalho antes daqui. Enfim, da família inteira, eles são... É outro que é um lorde também, né? O Tony é um ícone da música, né? Ele e o Lincoln são um lorde. São... Aí, Dom, tudo bem? Beijo, Lincoln também. Beijo, Lincoln. Pra fechar com chave de ouro, os oito principais fundamentos, os princípios básicos do judô. Agora que a gente lembra, amizade. A amizade? A amizade. Agora, deixa eu ver. Já falei de... Puxar um sanguinho. Já falei... Tô pensando em quem eu já falei. Sabem... Ah, vou botar quem falta aqui da galera. Vou botar amizade, posso dividir? Pode. Pode. Velson e Balda, que eu não falei. Velson e Balda. Que é o Velson, nosso Silvio Santos. Maravilhoso. Que vai voltar, né? A gente fica rindo com ele o dia inteiro. Cara, e o Balda também, que é um... Acho que é um dos mais crianças, assim. Tem uma inocência no coração, um jeito, uma bondade, um altruísmo, assim, que eu acho que exalam deles, assim, que é muito bonito, que é muito gostoso. Os amigos do rolê, então. Velson e Balda. Exatamente. Amamos. Eu amei essa lixinha. Foi chique, foi chique. E. 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 Legenda Adriana Zanotto